Que saudade da minha ex, com ela era diferente Era de manhã e à tarde, cada foda diferente Eu peguei ela de costa, eu peguei ela de frente Quando a gente se batia, era sequência de pente Pente, 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 pente Da ex-carente, pente, 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 pente Pente na ex-carente, pente, 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 pente Da canela, vai, da canela, vai Pinte, 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 pinte. Sou de Zoninho, cinco, setei, setei. Sou, a gente faz uma voz, faz duas voz, faz três voz, sopra Diferenciar um pouco, não fala que a gente tá imitando, aí. Sou, descrevendo o mundo mais louco que o Batman. Sou, pra que visita? Que saudade da minha escola era diferente Era de manhã e à tarde, cada foda diferente Eu peguei ela de costa, eu peguei ela de frente Quando a gente se batia, era a sequência de pente Pente, 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 pente Oh mulher, peraí, peraí Era a sequência de pente Era a sequência de pente Sequência de pente Sequência de pente Mulher, ó, peraí mulher, ó Mão no joelho e faz a posição Vai pra trás e vai pra frente Mão no joelho e faz a posição Vai pra trás e vai pra frente Quando a gente se batia, era sequência de pente Pente, pente Já, sim, an, ok Vambora, venha Pente, pente, pente Pente, 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 pente Sequência de pente Pente, 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 pente Pente, pente, pente Sequência de pente Pente, pente, pente Ô mulher, peraí, ô mulher, já Deixa eu fazer minha voz aqui, mulher, já Pente, pente, pente Pente, pente, pente Era sequência de pente Seu, secre, produções Pente, pente, pente Desce no corote Desce no corote Desce, desce, desce Pente, pente Senta, beba, beba Aí eu tô, eu tô te vendo Pente, pente Desce no corote Desce no corote Desce no corote Desce no corote Sobe no corote Sacra, franossos Aí só, vende mais uma pinga aí eu tô Tu acho que eu tô devendo Se quantos centavos de pique aqui Só do corote Tu gosta de limão Que é, mas mesmo assim Acabou, acabou, acabou Agora é o corote Inglês de verdade é fisque Só... Ô novinha Você... Agora... Ó, prepara, agora desce Agora desce Desce no corote Sobe no corote Desce, desce Desce no corote Sacra produções Só você que tá tomando aí Taipa, mas só Toma um corote Água de limão, vai Desce no corote Sobe Segura essa mulher aí, rapaz Essa mulher tá beba Ei! Desce no corote Sobe no corote Desce no corote Sobe no corote Desce no corote Desce no corote Sobe no corote Desce Desce Ei Sim Ok Vambora Ei Desce no corote Desce no corote Sobe no... Sacra produções 9 2 2 1 2 2 e por 5 Ligue e contrate Zé Paredão Sobe no corote Eita Oi Desce no corote Sobe no... Aí só Se pegou, tá lá pro bando O Isaac Tchau Esse é o hino Tchau Tchau Me Esse é o movimento que a novinha faz e gosta Esse é o movimento que o maloca faz e gosta Esse é o movimento que o baleiro faz e gosta Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima Joga o dedinho pra cima e vai, vai do passinho da maloca Vai, faz o passinho da maloca, vai Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca Sacra Produções Esse é o movimento que a novinha faz e gosta Esse é o movimento que a novinha faz e gosta Jogo o dedinho pra cima Vai no passinho da maloca Vai no passinho da maloca Ó! Sacra Produções Essa novinha tá louquinha, ela tá perdendo a linha Ela tá louca, pirada, quer dar uma sarrada Ela tá louca, pirada, quer dar uma sarrada Ela senta, trava, destrava, relaxa Senta, trava, destrava, relaxa Só daquele jeito em estação Com as meninas só no iate Essa novinha tá louquinha Ela tá perdendo a linha Ela tá louca, pirada Quer dar uma sarrada Ela tá louca, pirada Quer dar uma sarrada E ela senta, trava, destrava, relaxa Senta, trava, destrava, relaxa Senta, trava, destrava RR Paredão gosta JR Paredão também E ela senta, trava, destrava, relaxa Senta, pisciclo solto E ela senta, trava, destrava Relaxa, senta, trava, destrava Relaxa, senta, trava, destrava Relaxa, coração Você trava, você trava, coração Trava, trava, trava Trava, 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 trava Trava, trava, trava Trava, trava, trava Trava, trava Sagra Produções Alcione Paredão Caminhão Caminhão Transportes O melhor Sou A gente tá, faz uma voz Faz duas vozes Sou mais louco que o Batman Manecão Só daquele jeito E aí meninas Vocês mulheres Ó Eu sei que você gosta Olha pra mim Olha Vem 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 Ó É É um movimento Que a novinha faz E gosta Quando ouve o som De repente ela se toca É impressionante O que ela faz de costa Já tá preparado Entrou no clima É isso que pra ela importa Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga A bunda bem gostoso Na piroca Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga A bunda bem gostoso Na piroca Ela joga Ela joga Ela joga A bunda bem gostoso Na piroca Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga A bunda bem gostoso Na piroca É desse jeito Mulher Desse jeito Que tem que ser Imagine eu e você Uma noite de prazer Ó É Sim Ok Vem para É Sim Ó É um movimento Que a novinha faz e gosta Quando ouve o som De repente ela se solta É impressionante O que ela faz e gosta Já tá preparado Entrou no clima É isso que pra ela importa Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga A bunda bem gostoso Na piroca Ela joga 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 A bunda bem gostoso Na piroca Ela joga 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 E contrata Zé do Paredão Fui pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Ae, o que vai acontecer O que vai acontecer? Vai da Pt Vai da Vai da Pt Vai da Vai da Vai da Pt Vai dá Vai da Vai da Pt Vai dá Quando escuta o soliu ela começa a seitar Vai da Vai Dá Vai da Só Daquele jeito Só Vai da Pt Vai da Vai da Pt Quando escuta o soliu Ela começa a seitar Alcione Paredão Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Ô novinha, você vai pra aqui rapaz, você vai pra aqui Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, homem, sim, ok, vambora, homem Vai dar PT, homem, eu acho que eu errei aqui Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Sim, ok, vambora Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Quando escuta o solinho, ela começa a citar So, aí ó, vou dar um salve aqui Como é nome dele, rapaz? Quem sou cabeleleiro? Borro, o outro é tu? Esses caras aí, só Os caras brother aí, só daquele jeito Ó, ó Só pra diferenciar um pouco A gente lança assim Uma voz, duas vozes, três vozes Só pra não ficar que nem todo mundo Só daquele jeito Só, cê sabe, né? Ó, vem E o Jefinho tá trazendo a nova revolução Tá batendo em todo canto e bate até no paredão Novinha bonitinha pode ficar à vontade F5 vai lançar o solinho da maldade Seu momento é borrabe É, é E chão, 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 chão E a novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E chão, 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 chão E a novinha vai no chão E o Jefinho tá trazendo a nova revolução Pra bater para as novinhas e também no paredão Novinha bonitinha pode ficar à vontade O Jefinho vai lançar o solinho da maldade Prepara a mulher O Jefinho tá trazendo o solinho da maldade Respeita 820-525-90 9-2-2-1-2-2-5-5 Já fiz moto de motel deitado em cima do banco E as mina por cima de mim Covite de um levantando Os moto de motel deitado em cima do banco E as mina por cima de mim Covite de um levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Ela falou que é foda e também é experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma aqui, toma, 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 toma Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente A gente faz uma voz, faz duas vozes, faz três vozes Só pra diferenciar um pouco, não ficar que nem todo mundo Fica dizendo que tá imitando, se liga aí ó Já fiz moto de motel, deitado em cima do banque As mina por cima de mim, com o vestidinho levantando Fiz moto de motel, deitado em cima do banque As mina por cima de mim, com o vestidinho levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Agora vai, sarrando, 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 sarrando Sarrando, 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 sarrando São da sarrada no ar e você puja assim e faz Pega a mão, bota no perco assim e dá são, sarradinha Ela falou que é foda e também é experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma que toma, toma Vai tomar de costa, vai tomar de frente Só daquele jeito, aí você faz uma voz, faz duas vozes, faz três vozes Só pode diferenciar um pouco Quando fala que a gente tá a mesma coisa do mundo, só diferenciar Se a guitarrinha tá soando bem aqui no meu ouvido Delirou, sacudiu o grave do paredão É só aumentar o retorno pra bater no paredão Fazendo o som diferente pra estalvinhando o bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Chão, 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 chão Só do sol leves, só do sol leves, só Asquiga e paredão, vilas boas paredão, rato paredão Ó, céu, diferenciando o pouco mesmo daquele jeito Só pra não ficar que nem todo mundo É de fazer uma voz, faz duas vezes Delirou, sacudiu o grave do paredão É só aumentar o retorno pra bater no coração Fazendo o som diferente pra estalvinhando o bundão Vai no chão, 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 vai no chão Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Chão, chão, você, ô, você que tá na frente do paredão agora Vai no chão, a menina bate o bundão no chão Chão, 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 chão A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Mi paredão, r, r, paredão A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Chão, 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 daquele jeito, ó Ups, uh, 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 borro a tatu Aí só, você me segue lá no Instagram, Jeff é só original, só daquele jeito Só pra ficar por dentro daquelas coisas Mi paredão, Zeus paredão Oh, sacra produções Chão, que flauta é essa rapaz? Oh, é a flauta envolvente que mexe com a mente Só quem tá presente, a navia saliente Fica louco onde se envolve com a gente É a flauta envolvente que mexe com a mente Que tá presente, a navia saliente Fica louco onde se envolve com a gente Aí só, essa guitarra aqui, meu filho, rapaz Oh, abaixa porque isso aí, eu não tô entendendo nada Agora empina, vai Vem com o bumbu tantam Agora vem, ó Agora empina, empina pro dia, vai Vem com o bumbu tantam A esquique, paredão, pisciclo, só Vem com o bumbu tantam É a flota envolvente que mexe com a mente Só quem tá presente, a novinha saliente Fica louco quando se envolve com a gente É a flota envolvente que mexe com a mente Só quem tá presente, a novinha saliente Fica louco quando se envolve com a gente Eu tô aqui gravando em Simão Estúdio A André tá operando aqui na mesa Não sei se minha voz fica legal, mas vem assim Vem com o bumbum tatam Agora vem, vem Vem com o bumbum Eita, que rabita Vem com o bumbum tatam Agora é só a flota Vem com o bumbum tatam Vem com o bumbum tatam Eita, eita Olha o tamanho da rabita Eita, eita Olha o tamanho da rabita Eita, solta a bolotinha F5, sol F5, tem hora que lança esses negócio assim que fica na mente Aí te lança sua voz, lança duas voz, três, quatro Já pra diferenciar, não ficar que nem todo mundo Aí, cê sabe, né, só sacra produções Vem com o bumbum tatam 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 Você, você vem tanto com o bumbum assim em cima de mim Eita, que rabita Vem com o bumbum tatam Vem com o bumbum Ó, sim, ok, vambora 8805, 2590 Sacra produções Mais louco é o bumbum Mais louco é o bumbum Ai, que delícia Se baira e tal uma uva Ai, que delícia Se baira e tal uma uva Vocês baira e tal um uva Viram disputa Veter Bin Vem com o bumbum Mas bate Vem com o bumbum Mas bate Vem com o bumbum Mas volte Vem com o bumbum Qual bumbum mais pula? 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 Afronta é guerra, afronta é guerra Vem pro baile arrocha com o macho dela Pega, pega, afronta, pega, pega É guerra, pega, pega Começou caô, começou caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Então manda pra ela assim mulher, manda pra ela assim ó Aturo surta, aturo surta, aturo surta, aturo surta Tu tem raiva dela, mas seu macho é quem perturba Aturo surta, aturo surta, aturo surta Tu tem raiva dela, mas seu macho é quem perturba É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Só daquele jeito, tô me sentindo até em Nova York, aquele negócio assim Só daquele... Afronta, é guerra, afronta, é guerra Vem pro baile, arrocha com macho dela Vem pro baile arrochar com o macho dela Pega, pega, afronta, pega, pega É guerra, pega, pega Afronta, pega, pega É guerra, pega, pega Afronta, pega, pega É guerra, pega, pega Afronta, pega, pega É guerra Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Então manda pra ela assim, mulher Manda pra ela assim, ó, vai Aturo suca, aturo suca, tudo em raiva dela Mas seu macho é quem perturba Aturo suca, aturo suca, tudo em raiva dela Agora é agora, agora é seu É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Pega, pega, pega ela, vai É guerra, é guerra, é guerra Ó, só, um, 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 sim, ok, vambora Só, a gente só faz negócio assim, brincadeira mesmo Nada sério, só, daquele jeito Ó, aí Só, se juntou com amiga e foi lá pra casa Abra, geladeira, pega, caduaba E pro discote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para, não pode ficar pelada Então para, que a casa tá bagunçada Venha, se tá travada no meu som Ela destrava, ainda mais que se tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas aproveitando que o esquema é a que vai embranzando 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 Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega, catuaba Depois do escote ela ficou excitada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para, não pode ficar pelada Então para, que a casa tá bagunçada Venha, se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas aproveitando que o esquentar é aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Eu não quero catuaba não, traz um pouquinho de pinga Vai embrasando O corote, o corote, melhor o corote Vai embrasando Deixa assim Vai embrasando Vai embrasando Não vai esquecer Essa música já foi Corta aí, corta aí Eu tô no negócio aqui No meu fito Vai sendo subido de Moriçoca Eu tô no negócio aqui 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 Só pra constar, quanto cê quiser o que é meu, fala comigo linda Não mexe na minha gaveta de jeito nenhum O último que tu quer enrolar, ficou fudido mina Foi de uma sequência gigante de pato do tom, patatato do tom Contigo vai ser diferente é tapar no bobão I can't try to survive, I don't like that I can't try to survive, I don't like that I can't try to survive, I don't like that So... Oh, olha lá, oh Toma, toma, já fumei Puta, tô safada que nem viu que eu te passei Toma, fuma, já fumei Puta, tô safada que nem viu que eu te passei Só pra constar, quanto cê quiser o que é meu, fala comigo linda Não mexe na minha gaveta de jeito nenhum O último que tu quer enrolar, ficou fudido mina Foi de uma sequência gigante de pato do tom, patatato do tom Contigo vai ser diferente é tapar no bobão Puta, calma, tá 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 calma Eu tô, p Puta, coisa que eles são, despremei o louro daquele cheque, só Aê, aê Aê, aê Aê, aê Já desgabando o mundo daquele jeito Ó, daqui um potão dá Mais um só pra me dar Mais um só Já mais um? Daquele jeito Enrique monte de tramos a reggae